MÚSICA 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 em casa eu sei a minha dor eu sei quando eu estou eu sei 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 Amém, amém. Ela está me amando, não é? Eu sei que isso está em sua mente Se inscreva no canal! Tchau! 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 O que é isso? O que é o que é o que é? Eu me entoquei, eu me entoquei Eu me enkoquei... Eu me entoquei, eu me em feria Eu me engoo como ver nosso Eu me engoo como ver hamas Eu me engoo como Behind Horem Eu me engoo como ver meu no coração O meu coração já está me encerrado Eu me encerroi, eu me encerroi Eu me encerroi, eu me encerroi Eu me encerroi, eu me encerroi Eu me encerroi, eu me encerroi